Música Atenção equipe da Mega Atenção equipe da Mega Atenção equipe da Mega Música Atenção equipe da Mega Música Música Atenção equipe da Mega Atenção equipe espan degli más Nosso ouvido, agora! Adorei, Torinho! Pô, 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 pô Aí, mano! Ele é que é um cara! Isso é tudo, cara! É super! Vai, mano! Vai, mano! Isso aqui! Eles vão por aqui! Isso aqui, mano! Isso aqui, mano! Adorei, mano! Vai, mano! Isso aqui, mano! Isso aqui, mano! Isso aqui, mano! Estamos aqui, mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Édita Édita A voz é boa para a Édita Amor vivo É, receba o sonho Algo de homens Pressão, pressão, tijolada Mais uma Pra ver meu irmão, ao de bom, ao vivo Tô na péssima Bora, só ouvir A insulpa exclusiva Lançamos agora Coisa nova Veja nova Embora de olas 는데 Sem tempo Vem, não vejo Agora mesmo Coisa de Deus Que gole agora? Em dia em dia Um momento Fique com saída Quero fazer Tô na péssima Pessoa Pessoa Abraço a moçada aí, é que eu tô mostrando que era dele, né? O resto é de barra! Abraço a moçada, que é grande. Há muito tempo que eu não vi o beijo não, né, Riba? A última vez que eu vim foi na Águia de Ouro. E agora fica aquela pressão, pode ficar à vontade pra tirar foto. Vou fazer mais uma, que é o Benítez, do amigo José Márquez, que é na região. Eu gosto muito de tocar nas músicas, mas quando o cara do Henriqueiro pede, a gente toca. E a volta é bom lançar mais uma! Sonho mal! Pintana Curiaçu! Pintana Curiaçu! Pintana Curiaçu! Arqueira! Para os outros! Atenção Curiaçu! Que bom lançar mais um efeito! Que bom lançar mais um efeito! B clique, só falando seu topo. Que bom lançar mais um efeito! Oh, boa lançar! Mulan lançar mais um efeito – A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Atenção! O povo é a minha Sem fazer que vai Vai! Show! 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 Cada um! É uma loucura! Vem! 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 Atenção! Calma! Calma, eu vou! Vem! 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 É prazeroso! A gente tem muito tempo que não vem quando vem Pra cada vez nessa vibração É prazeroso! Vem! Vem! Mais uma excursiva, excursiva. Eu sou Kiko e Josemarro, por dois, filmem um recado para os ideias que não gostam que os outubro de filme e música, porque não sou deles, deixem-se a trabalhar a mídia. Vou lançar em primeira mão, em primeira mão. Virando a papel ordem das vidas frases, pode filmarem, à vontade, em primeira mão, presta atenção. Trem! Pode filmar, pode filmar! E o quê? E o quê? E o novo meu novo afastou! Fastou a renda! Lançamento agora! Alô, tested! Espirou! foundational! Irm nodo! É legal! É legal! O movimento, o novo Melhor da Patrona, hein? Segue aí, ó. É novo. Já fez isso que já fez, irmão? Ah, mandou uma risa. O novo Melhor da Patrona. Prima do padrão. Vamo lá. Só pra o braço, irmão. Só pra o braço, irmão. Só pra o braço, irmão. Vou ir só pra lá. O braço, irmão. Vamos lá no marco! Vamos lá no marco! Vai mais uma! Vai mais uma! Vai mais uma! Esse teator tem que tirar o sofreu nessa rindo agora! Que é sua cacuinha! Não, mô mãe! Moura! Vamos lá no branco! Fogando para o branco! Vamos lá no branco! Vamos lá no branco! Vamos lá para o branco! Vamos lá! Vamos lá no branco! Vamos lá. Mais uma exclusiva, exclusiva. Vem pra cá, vem pra cá, Júlio. Mais uma exclusiva lançamento agora. Radiola nova, música nova. Aqui é assim, não tem moleza. Lançamento em primeira mão, o melão do Gerente Chagas. Eu prometi e mandei fazer. Mais um, mais um, mais um. Aqui é o lançamento da noite. Gerente Chagas. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E agora, e agora? Leva, leva, deixa eu lavar. Essa é a coisa nova. Leva, leva, leva. E leva, leva. E o menso vai caminhar. Cadê o grito da galera? Vambora! Como faz a galera gostar com coisa nova, cara? Como é? Vambora do Gerente Chagas. Nós estamos vendo agora. Crucifar, excrucifar, excrucifar. Agora, R&B Produções. A área. Meu brother, te busquei. O Chorinho. Cadê o famoso? Cadê o famoso? Cadê o famoso? Meu gerente, meu gerente. E agora? O R&B. Leva Neva... Exclusividade lançamento agora Leva Neva... Leva Neva fallen away Pode filmar Leva Nevaış Vamos assim! É mais um! Nossa, velho! Deu no Jair de Chagas! Eu prometi ele! E eu comprei! Vinte e dez! Vamos lá! Agora ele vai dar refei! Vamos lá! Vai! Deu no Jair de Chagas! Não dá rindo, não dá rindo! Fala! Eu vou mostrar ele porque o Vinte e dez! Vamos lá! Mais um lançamento pelo Jair de Chagas! Deu no Jair de Chagas! Eu vou pôr no nome de Mônica, partidação, partidação, partidação Eu vou pôr no nome de Mônica, partidação, partidação Eu vou pôr no nome de Mônica, partidação, partidação Eu vou pôr no nome de Mônica, partidação, partidação Tudo isolado. Estou isolado.